Música Tanto consumidor considera a empresa importadora CNAB Fanfos, que o dólar se anula o recém-lima, viola o preço justo. Tira a observação do GMN, que a empresa importadora CNAB Fanfos, que o dólar se anula o recém-lima, o fone lhanessan, e a periçam só que o criam-se da $1.00-1.000, o dólar se anula o recém-lima, o dólar se anula o recém-lima, não estão dando a ela esteja. Tira a pesquisa de que o consumidor considera a empresa, que o logement a Orora, o fone lhanessan, que o fone o dólar se anula o recém-lima, e que a loja se anula o recém-lima, o dólar se anula o recém-lima. Núne presidente da Associação Tânia Consumidor, Antônio Ramos da Silva, naiculi, até tem. Empresa importadora Cira, FAN, FOS, viola a lei preço justo. Tamba FAN ultrapassa a percentagem, o lucro máximo e a lei preço justo. Preço de origem, preço de grossistas, não preços de retalhos, etc. Se t'areba a lei, se ir a label FAN, Liu, 14, 50, ou... Não é para a label ultrapassa 10%. Se se ultrapassa 10%, significa que se ir a viola na lei preço justo. A tua irmã, lá justifica, se cita o que é um subsídio, lá justifica a irmã, se aplica folha na BAS, a taxa de importação de 2,5%. Mas enquanto a rigor e a interpretação da lei, a autoridade, a inspeção, a regulação, a direção do comércio na produção dos consumidores, tem que ser a rigor da implementação da lei. Não é uma análise desde o início, mas sempre a tareba usa a base de analisar a lei preço justos. E aí, como eu quero dizer, se ir a importador da lei FAN, Liu, 8, 10%. E aí, a gente tem que ser a preço de origem. A preço de origem, a gente tem que ser a porto a força de origem, mas a gente tem que ser a preço de origem, entre 13,25 e 13,75. Se a tareba análise da lei, a gente tem que ser a importação, a gente tem que ser a importação. A lei número 1, a gente tem que ser a preço justos e artigo rito, fixa a folha máxima comercialização, define a percentagem lucro fósboa grossista que a importadora será, máximo por cento, Sanulo, no Barretalho, Caloja, por cento, Sanulo, Ressin Lima. Equipa Cobertura, GEMEN.